Irmãos e Irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da Palavra. Quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, ouvimos a Palavra da Bíblia, Deus nos fala. Liturgia de 26 de fevereiro de 2022, sábado da sétima semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Confiei Senhor na sua misericórdia, meu coração exulta porque me salvou. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. Salmo 12, versículo 6. Oração do dia. Concedei ao Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da Carta de São Tiago, capítulo 5, versículos do 13 ao 20. Caríssimos, se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoi hinos. Se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados. E orai uns pelos outros para alcançar a saúde. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim, Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse e não houve chuva na terra durante três anos e seis meses. Em seguida, tornou a orar. E o céu deu a chuva e a terra voltou a produzir o seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e um outro o reconduzir, saiba este que aquele que reconduz um pecador desencaminhado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 141, Versículos do primeiro ao terceiro Oitavo, o refrão segundo a Minha oração suba a voz como incenso Repetamos Minha oração suba a voz como incenso Senhor, eu clamo por vós, socorrei-me Quando eu grito, escutai minha voz Minha oração suba a voz como incenso Em minhas mãos como oferta da tarde Minha oração suba a voz como incenso Ponde uma guarda em minha boca, Senhor E vigias as portas dos lábios A vós, Senhor, se dirige em meus olhos Em vós me abrigo Poupai minha vida Minha oração suba a voz como incenso Repetamos Minha oração suba a voz como incenso Aclamação ao Santo Evangelho Agora vamos cantar essa aclamação Com um pequeno texto de Mateus 11, versículo 25 Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra Pois revelastes os mistérios do reino aos pequeninos Escondendo-os aos doutores Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 10, versículos do 13 ao 16 Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos Glória a vós, Senhor Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse Mas os discípulos as repreendiam Vendo isso, Jesus se aborreceu E disse Deixai vir a mim as crianças, não as proibais Porque o reino de Deus é dos que são como elas Em verdade vos digo Quem não receber o reino de Deus como uma criança Não entrará nele Ele abraçava as crianças E as abençoava Impondo-lhes as mãos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Vamos à reflexão É um texto de Antônio Carlos Santini Liderança da comunidade católica Nova Aliança E-mail santini arroba novaalianca.com.br É a liturgia comentada do Santini Jesus se indignou Marcos 10, versículos do 13 ao 16 Qual o motivo da indignação de Jesus? É que os discípulos tentavam impedir que as criancinhas Fossem levadas até o mestre Sempre se pode dar um desconto A imprudência dos discípulos Pois as crianças naquela época Eram consideradas no máximo Como uns homúnculos Sem estatuto de pessoa Nem figuravam nas contagens e recenseamentos Conforme Mateus 14, 21 e 15, 38 Pois Jesus ficou indignado Não apenas se aborreceu Como na tradução da CNBB No grego original o verbo é H-N-A-K-T-E-O Que indica Forte agitação interior Um verbo que não se reduz a mero aborrecimento Isso naquele tempo E hoje, hein? Quais seriam os motivos da indignação de Jesus Cristo? Sem esforço, eis uma lista Jesus deve estar indignado Com as seguintes coisas Casais que não deixam as criancinhas E usam de recursos artificiais Para impedi-las de vir ao mundo Pais e padrinhos Que depois de batizarem as crianças Não as acompanham em sua vida espiritual Não lhes proporcionam a necessária catequese Não incentivam sua amizade com Deus Educadores que se limitam a dar aos pequenos Um currículo de conhecimentos e habilidades Mas não se ocupam com a formação moral dos educandos Governantes que desperdiçam grandes recursos públicos Com arenas esportivas Mas alegam não dispor de verbas Para creches, pré-escolas, assistência pré-natal Contratação de pediatras, etc Responsáveis por canais de televisão Que inundam a mente das crianças e adolescentes Com imagens de violência, rebeldia, falta de respeito Pelos mais velhos, consumismo sem freios E sexualização precoce Hoje, como sempre Jesus Cristo quer a aproximação das crianças Dos pequenos que a sociedade de consumo desvaloriza Sua ternura se derrama sobre os pequeninos Com uma intensidade além de nossas medidas humanas Jesus se indigna Ao vê-los abandonados e abusados Mas Jesus também se alegra ao ver deficientes Acolhidos amorosamente pela comunidade Por exemplo, a comunidade Jesus Menino De Petrópolis Que faz isso Que faz esse trabalho De acolhida Jesus vibra com os catequistas Que gastam seu tempo livre A encaminhar os pequenos em sua vida de oração Jesus abençoa Os profissionais da saúde que ficam de vigília Para trazer ao mundo novos adoradores Do Pai do céu É, Jesus faz isso Jesus se alegra com esses cristãos Orai sem cessar Desde o ventre da minha mãe O Senhor já sabia meu nome Isaías 49, versículo 1 Vamos agora ao santo do dia Que aliás são santos Dois santos Dia 26 de fevereiro de 2022 Dois santos são lembrados nessa data São Porfírio de Gaza e Santo Alexandre do Egito O texto é do site rs21.com.br Da minha parte podem utilizá-la à vontade Para a evangelização Para tentar salvar almas É a nossa missão Jesus disse Ide pelo mundo e evangelizai O que de graça recebestes Deem também de graça Então estamos seguindo o que Jesus mandou Acesse então Utilizem à vontade as imagens E textos Dos meus endereços eletrônicos O blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Maciel Facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio E Instagram Paulo Roberto Maciel 6 Santos do dia 26 de fevereiro Primeiro São Porfírio de Gaza Porfírio nasceu no ano 353 em Tessalônica da Macedônia Foi muito bem formado pelos seus pais Na busca de piedade E de vontade de Deus Com 25 anos Foi para o Egito Onde viveu com austeridade Seguiu para a Palestina Onde viveu como eremita Por cerca de 5 anos Devido a uma enfermidade Seguiu para Jerusalém Onde se tratou São Porfírio percebia Que faltava algo em sua vida Ele tinha herdado uma fortuna E já tendo alguns discípulos Ordenou-lhes Que fossem para a Tessalônica E vendessem Todos os seus bens Então Ele pude dar Tudo aos pobres Porfírio Estava muito doente Mas através de uma visão O Senhor Jesus O curou Trabalhava para seu sustento Confiando na divina providência Ele foi ordenado sacerdote Pelo patriarca de Jerusalém Depois Tornou-se bispo em Gaza E teve muita influência Política e religiosa Por graça e força Do Espírito Santo E das autoridades Fechou vários templos Pagãos E destruiu ídolos No sentido de apontar A verdadeira religião Nosso Senhor Jesus Cristo Único Senhor E Salvador Faleceu Faleceu No século V Agora a história De Santo Alexandre Do Egito Em Alexandria No Egito Ele iniciou a construção Da igreja de São Teonas A maior da cidade Onde foi também Um dos que Lutaram Contra a heresia Arianna Ário Acreditava que apenas Deus era pai E que Cristo Não era divino Era apenas um homem Superior aos demais Como era bispo E sabia Comunicar a todos Usou disso Para espalhar Seus ideais Mas Alexandre Não deixou Lutou até o fim Para que essa ideologia Não tomasse conta De todos os fiéis Ele usou De um sínodo Dos bispos Que resultou Na condenação Da doutrina Diário Mas o bispo Não se submeteu Alexandre então Convocou o concílio De Niceia Em 325 Quando voltou Do concílio Alexandre foi acolhido Triunfalmente Em Alexandria Cinco meses Antes de morrer Em 26 de fevereiro De 328 Ele dignou Como sucessor Naquela sede Episcopal O discípulo Atanásio Para acabar Com a doutrina Ariana O culto De Santo Alexandre Patriarca De Alexandria Se difundiu Sendo venerado No dia De sua morte Shalom Adonai Uma expressão Hebraica Que significa A paz de Deus El Shaddai Significa Deus Onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá E Maranatá Como dizemos nós católicos Ou Maranata Como dizem nossos irmãos Separados Os evangélicos Ou protestantes Não importa Somos todos irmãos e cristãos O significado O significado é o mesmo Vem Senhor Vem Senhor Vinde Senhor Jesus Senhor vem É a segunda vinda de Jesus Para o julgamento universal Julgamento da humanidade O fim da história O juízo final Muitos irão Muitos irão para o céu Muitos irão para o inferno Eu quero ir para o céu E você Eu acredito que também Queira ir para o céu Para viver Como anjo Para toda a eternidade Louvando a Deus O nosso Criador Para isso Para irmos para o céu Temos que nos reconciliar Com Deus Nos arrependendo Dos nossos pecados Senhor perdão Pelos meus pecados Que acontecem a cada Átimo de segundo Pecados do pensamento Dos atos E das omissões Perdão Senhor